Se nós cedo não levanta, perde o busão, vai a pé Se lasca o dia inteiro, lá faz o que o patrão quer Almoço nosso nem faz digestão E a gente tem que voltar rapidão Nós rala, nós sou e merece a ganhar mais Mas não ganha não Se não tiver dinheiro, tu não tem mulher Hoje se o cara é liso, elas dão no pé Porque pobre elas não querem, não querem, não querem Pobre elas não querem, não querem, não querem Se não tiver dinheiro, tu não tem mulher Hoje se o cara é liso, elas dão no pé Porque pobre elas não querem, não querem, não querem Pobre elas não querem, não querem, não querem